Vários bairros de Campo Mourão receberam academias da terceira e também primeira idade. Hoje nós estamos aqui no Jardim Bandeirantes e vamos conversar com o presidente da Associação de Moradores sobre a instalação recente desta academia. Trouxe benefícios para os moradores, presidente? Com certeza. Era uma academia que toda a comunidade ansiava por ela. Um espaço aqui estava inutilizado. De repente veio, fez essa academia para nós no espaço, limpou o espaço, deixou um lugar bonito, arejado, onde toda a comunidade faz uso. As pessoas passam aqui todo dia, toda hora, fazendo exercício. Além de tudo, a gente trouxe benefícios à saúde dos moradores. O local é bem família, estou observando aqui. Exatamente. Aqui são as pessoas de família, apesar de ser uma ATI, terceira idade. Várias pessoas vêm aqui, vêm jovens, vêm crianças também, fazem exercício. Uma coisa bem agradável, bem alegre. É uma celebração da comunidade. O espaço aqui também é bem interessante. Tem até possibilidade futura, né? De mais melhorias, mais atrativos para a comunidade aqui do Bandeirantes. Isso, reivindicamos aqui, além da academia, nós reivindicamos um espaço ali onde vai ser feita uma quadra de areia para fazer vôlei de areia para que os jovens e as meninas possam brincar, possam vir fazer seus exercícios. E também ali um espaço comum, onde nós vamos fazer um lugar assim que nós podemos fazer algumas reuniões, clube de mães. Então, assim, é um espaço bem grande que dá para fazer muita coisa aqui. E esse é o trabalho da Associação de Moradores, do representante do bairro, né? Sempre estar cobrando por melhorias, ouvindo as reclamações, reivindicações, sugestões também dos usuários, dos moradores do bairro. Bem isso. Então, nós pegamos as necessidades do bairro e levamos até a administração para que a administração possa tomar as providências necessárias. Então, o presidente do bairro, ele vem e ele faz as reivindicações. Não tem poder de fazer nada, mas tem poder de cobrar e reivindicar em nome da comunidade. A senhora achou dessa academia, ficou bacana? É uma maravilha, meu senhor. Porque eu estava falando para as meninas, né? Não tem problema, não junta, né? Não sabe. Eu melhorei 70%. Começou a praticar exercício? É um mês faz, né? Emagreci, né? Eu tenho vontade de trabalhar, eu estava desanimada. Ixi, eu melhorei. Isso aqui é uma benção para nós. Mudou a rotina da senhora? Mudou. Mudou bastante. E a qualidade de vida também? É. Todo dia, sete e meia, eu estou aqui. Faz exercício e faz novas amizades também? Vai, graças a Deus. Aqui nós conversamos bastante, né? Senhor Zé, como é que o senhor encara essa academia aqui? Ficou bacana para o bairro? Você acha que está trazendo benefício para os moradores? Tá bom, está trazendo sim. Tá bom. Para nós aqui ficou muito bom. Para nós. Por quê? Essa academia aqui para nós ficou muito bom, porque antigamente aqui era uma que saça, né? E hoje agora aqui, para nós aqui ficou muito bom. Tudo, muita gente, a gente faz muita amizade com o povo aqui. Para nós está bom demais. Vendo para mim que mora em frente aí, ó, está bom demais. Bem longe da casa do senhor. Dá uns 10 metros. Para mim está bom demais. E o senhor tinha prática de exercício físico, fazer exercício? Não tinha nada. Comecei agora. Desde que começou aqui, comecei. Mudou a rotina. Mudou a rotina. Olha, para mim, para nós, para as minhas amigas, né, foi um presente. Porque em 25 anos que eu moro aqui, a gente nunca teve nada no Jardim Bandeirantes. Então isso daqui é só um começo para a gente aqui. Porque seja quem for, quem ganhar essa política, a gente pretende reivindicar uma associação de moradores aqui. Para ter curso, para a gente se reunir com as famílias, fazer reuniões, né? Porque a gente não tem nada aqui mesmo, né? Eu percebi que mudou a rotina das pessoas, de muita gente. Uma delícia, uma delícia. É muito bom. Hoje eu encontrei com a Jacira de manhã e ela que me disse que todo dia de manhã ela vem aqui, que está com o corpo bem melhor. Então a gente está amando. Isso daqui foi um presente para o Jardim Bandeirantes, né? E que a gente pretende dar continuosidade. Cuidar e dar continuosidade no nosso programa de ginástica aqui, que vai ser muito bom.